Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado do Fleury, então, será que é a primeira vez que eu tive um resultado ruim do Fleury nos últimos anos, né? Porque se a gente for ver, Fleury é uma empresa que eu sempre fiz bastante vídeo sobre, uma empresa muito interessante para longo prazo, e eu acho que não tem nenhum vídeo ruim, né? Seguem bons mesmo com a cotação caindo, perspectivas promissoras, que mais aqui, resultado da saúde em geral, eu falo bastante dela em live, né? Mas, pelo que eu me lembro, eu nunca vi um resultado, assim, fraco de queda, de lucro, igual veio agora. Enfim, vamos ver com calma, tá? Vamos ver os detalhes, assim, para a gente ver o quão ruim foi, se é algo conjuntural, se é algo estrutural, isso que é importante, né? Eu vejo que o pessoal, às vezes, se enrola um pouco nisso, não consegue diferenciar o que é uma piora pontual ou uma piora conjuntural do que algo preocupante, do que algo que parece estar mais estruturante ali na empresa, que vai ser difícil ela se recuperar. Então, isso é uma habilidade muito importante, cara, porque resultados ruins vão aparecer em qualquer empresa, né? Não tem jeito, não existe empresa que só tem resultado bom. Um dia vai vir um resultado ruim. Aí você tem que estar preparado para saber, não, veio um resultado ruim mesmo, ok, ou veio um resultado ruim, exige atenção, tá? Enfim, fazendo aquela geralzona nossa, Fleury é uma empresa de diagnóstico, era principalmente diagnóstico laboratorial, tá? Medicina diagnóstica é um termo horrível que o pessoal usa lá, mas, enfim, pelo visto, eles estão usando. Mas o farmacêutico bioquímico que habita em mim acha péssimo esse termo, mas, enfim, é uma empresa, principalmente diagnóstico laboratorial. Recentemente, ela tem diversificado um pouco, tá? Para outros serviços de saúde e mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Medicina diagnóstica, horrível. Mas, enfim, ela é uma empresa que tem um perfil de muitas aquisições nos últimos anos, tá? Então, aqui nessa quebra de receita, a gente vai ver vindo receita de unidade de atendimento, que seria, tipo, o varejo deles, né? Quando você vai lá coletar seus exames e tal. E operação de hospital, não vou dizer que serão atacados, né? Mas aí, quando ela tem um acordo firmado aí, por exemplo, com o hospital, com a unidade de saúde grande, que ela realiza todos os exames de necessidade lá daquela unidade de saúde. Então, o que está surgindo de novo é isso aqui, tá? Novos elos de plataforma de referência. Desculpa, plataforma de saúde. Eu misturei com o laboratório de referência. O que é isso aqui? Ela tem buscado diversificar em serviços distintos, ou seja, além do exame laboratorial, por exemplo, um centro de infusões novo que entrou. A gente já vai ver na apresentação. Então, é um atendimento diferente. Ou áreas específicas pontuais ali da medicina que precisa de um atendimento ambulatorial, onde ela tem algo parecido com as unidades de atendimento de coleta dos exames. Uma forma de integrar e diversificar para diferentes verticalidades, né? São verticais novas de crescimento. Isso seria interessante. Além disso, eles têm coisas que vão um pouco mais, um pouco além. Então, tem lá uma proposta aí de um atendimento à saúde voltado para as empresas. Então, um serviço para proporcionar alguma coisa para os colaboradores. Plataforma de marketplace de saúde para integrar. Eu lembro que no meu último vídeo eu falei bastante disso. Eu não lembro se foi nesse Nas Perspectivas ou nesse outro aqui, tá? Então, vocês dão uma olhada lá. Em um desses vídeos eu comentei bastante sobre essas novas opcionalidades da empresa, novas verticais. Hoje ainda não é relevante em termos de receita, tá? Mas, no futuro, é aquilo que a gente sempre fala. É assim que começa, né? Enfim, outra coisa que não tem como não falar do Fleury hoje é que eles estão a caminho de integrarem os resultados com o Pardini, né? Houve uma proposta de fusão barra aquisição. A gente já falou disso. No ano passado ou já faz mais tempo? Eu nem lembro direito. Que, enfim, vai criar um player imenso, né? Apesar de ser um mercado relativamente pulverizado, mas vai ser um player muito grande que vai ter um efeito de escala muito legal, que vai ter complementariedade de estratégias. Vou falar um pouco mais disso também. Então, agora, a gente, claro, vai olhar o resultado da Fleury, mas não tem como não pensar já no futuro junto com o Pardini. Meio que já está, a princípio, não deve ter grandes problemas na integração lá no CAD. Se o Bob Iles vende uma outra marca lá e segue o jogo. E aí, sim, a gente para, passa régua e vê a empresa nova, igual a gente fez com a Localiza. Mas teve vídeo essa semana, ainda não está muito, né? Tudo limpo das aquisições lá no balanço da Localiza. É o primeiro resultado, segundo resultado pós-aquisição. Então, ainda tem aqueles não recorrentes, man-office. Mas já deu para ver que a Localiza foi uma empresa que mudou muito de tamanho. Não só pela aquisição, mas eles também já fizeram uma aquisição grande de frota para a DSAP. Que a GTF cresceu e equilibrou. Então, depois da aquisição, você consegue ter uma visão melhor. Claro, hoje a gente tem umas ideias, mas no final das contas, o mais importante vai ser ver a empresa pós-aquisição. O resultado do trimestre em especial que a gente vai ver, como está aí no título do vídeo, ele veio fraco. Um lucro líquido, principalmente, mais ou menos metade, um pouco menos do ano anterior. Então, a nossa missão para hoje é tentar identificar de onde veio essa piora, primeira coisa, e o quão isso é relevante. Então, eu li aqui e eu lembrei. Lembra dos meus vídeos de análise em camadas? Foi bem legal esse vídeo aqui. Que, assim... Ué, cadê o vídeo aí? Só porque eu falei, eu não acho mais... Fleury... Aqui, ó. Análise de empresas de diferentes camadas. Isso aqui é bem interessante. Por quê? O cara que é muito superficial, vai olhar. Ah, o resultado piorou muito e tal. Mas ele não consegue entender por quê e muito menos o que fazer com essa informação. Se você não sabe o porquê, você não tem que chegar na terceira camada. Então, o mínimo que você tem que fazer é passar essa primeira camada superficial e chegar na segunda. Entender por quê. Piorou o resultado. E dali é um pulo para a terceira. Porque aí, se você sabe o porquê, você já consegue organizar e pensar melhor. O que você faz com esse investimento? Está preocupando? Está preocupando? Eu acompanho, eu não preciso acompanhar. Ou eu já vendo de cara. É possível isso acontecer. Você vê um resultado e já decide vender. Se for tão ruim a ponto disso. Mas você tem que entender o porquê, cara. Senão não tem como. Você fica vendido. Você olha, ah, o resultado ruim. E aí? E é isso que a gente vai fazer. Agora. Então, está aqui a apresentação do Fleury. Teve o call hoje de manhã. Então, qual foi? Ok. Não, tantos detalhes. Mas isso foi bom. Enfim, é uma apresentação falando bastante do negócio. Não falando tanto dos números. Mas eu reforço se não estiver faltando informação. Então, isso aqui é bem legal para entender um pouco daquilo que eu estava comentando lá na introdução. Fleury hoje, se você vai ver os números, ainda vem resultado basicamente de diagnóstico. Seja diretamente para o varejo, seja um B2B. Mas o número, falar a verdade, receita, resultado, está vindo de diagnóstico. E qualquer coisa, falar diferente disso é tentar florear demais o que não tem para ser floreada. Contudo, a empresa está numa trajetória de diversificar suas atuações, de ter novas verticais de crescimento, de, de repente, integrar coisas que são complementares. Então, por exemplo, onde ela vai fazer esses atendimentos de infusão, vamos supor, ela pode usar o mesmo imóvel que tem, você loca o imóvel para montar um laboratório, para fazer a coleta lá e tal. A coleta é 90% de manhã, mais que 90% se bobear. De tarde, ninguém fica em jejum para coletar exame de tarde. Aí, aproveita o contraturno à tarde para oferecer um outro serviço que encaixa ali. Então, essas diferentes verticais, elas também têm um componente horizontal, de ter uma sinergia com a estrutura que ela já tem. Mas eles saíram só do diagnóstico para ir atrás. De prevenção, que é aquilo que eu falei, oferecer serviços de atenção em saúde em geral. Tem os exames específicos de genômico e tal, que é bem inicial ainda. A galera, às vezes, dá um valor exagerado com isso aqui. E vacina, e os serviços que eles oferecem para a empresa, plataforma de saúde, telemedicina, consulta. Eles intermediando essa parte que a princípio não tinha nada a ver com isso. Agora, eles estão tentando preencher os espaços que tem. Atenção secundária são esses tipos de exames e tal, que vai entrar tanto a parte de diagnóstico, infusão e o que mais que tem aqui. Ortopedia, fisioterapia, medicina reprodutiva, oftalmologia. São coisas pontuais, onde eles enxergam o interesse. Até atenção terciária, investimentos diretamente com os hospitais para fazer coisas mais complexas. Então, é óbvio, isso aqui não está entrando no resultado dela tudo isso. Falar, não, hoje Fleury é uma empresa de saúde completa. Não é exagero, não é, hoje ainda é uma empresa de diagnóstico. Mas tem esses embriões ali, se a coisa começar a dar certo, aparecer o espaço e tal, é algo para crescer. Mas o core business dela até hoje, além de diagnóstico, foi via aquisições. Então, a Fleury tem crescimento orgânico, mas ela cresceu muito nos últimos anos comprando. Comprando outras marcas, laboratórios regionais e tal, e agora vai ter o Pardini, que é uma baita de uma aquisição. Então, isso dá bastante opcionalidade dela. Ela pode manter uma marca que é forte em determinado local. Ela pode botar a marca própria, Fleury, ali. Então, ela está construindo uma base grande, que no futuro ela vai poder gerenciar da melhor forma possível. Ela já tem outras marcas maiores também, tipo a Amais, que é posicionada abaixo da Fleury. Então, Fleury é a marca top, a Amais é uma marca mais simples, para atender outro público, outro tipo de plano de saúde e tal. Então, isso aí é bem interessante também. Então, aquilo que eu estava falando, de novas avenidas de crescimento, então o diagnóstico é o principal, mas aí tem os novos elos, os novos serviços, as plataformas de saúde complementares e tudo mais. Isso, a se observar o crescimento, hoje já é uns 10% da receita, não é que é irrelevante, mas é claro. O diagnóstico ainda é pequeno. Agora, vamos falar dos números, tá? Então, a gente tem um cenário bem diferente, tá? Entre o 2022 fechado e o quarto trimestre. O quarto trimestre, sim, foi mais fraco, tá? Então, vamos ver de onde veio. Em termos de receita, até aqui, não tem um grande impacto, né? Cresceu 9%, tá bom? Mas eles destacaram que a receita orgânica veio bem abaixo do que eles esperavam, porque, de novo, cara, eu acho inacreditável isso aí, que eu já falei várias vezes, como uma Copa do Mundo esvazia vários serviços comerciais e tal, né? Bizarra. Então, teve uma procura menor pelos exames durante a Copa do Mundo e uma sazonalidade no final do ano lá, que desde antes da pandemia, que eles não tinham observado. Então, o que aconteceu? A receita, ah, a receita cresceu. Mas, provavelmente, cresceu menos do que o esperado, dado, né? Que hoje hoje é uma empresa maior, tem as aquisições e tudo mais, tá? O EBITDA deu uma leve caída, não sei se eu falo aqui já ou não, mas isso veio de aumento de alguns custos, que a gente já vai ver quais e tal. E para chegar no lucro líquido, que a gente viu aí sim a queda expressiva, né? Porque se cair 8% também não é nada demais. Mas aqui, que é o mais de 50%, veio principalmente de o Dzinho do EBITDA, de apreciação e amortização, DIA, e da resultado financeiro, que também é um negócio que não tem muito o que fazer, taxa de juros mais altas, o saldo da dívida a gente já vai comentar mais também, tá? No acumulado do ano, aí, foi bem menos pior. Foi esse quarto trigo que foi meio fora da curva, né? Então, a receita no ano cresceu 15%, a marca favorita teve um resultado forte, dentro dessas novas verticais. Na verdade, o atendimento novel não é nova vertical, né? É uma complementação desse serviço de diagnóstico, né? Que é um atendimento aí e tal, que veio com o Covid, de você não só receber os clientes nas unidades, mas ir até eles, tá? Os novos elos de plataforma de saúde, aquilo que eu falei, já é 8,6% do total. Daqui a pouco, né? Começa a crescer bastante, tá? Enfim, o EBITDA também foi bom, cresceu e tal, tem uma pressãozinha na margem, a gente já falou disso. E o lucro líquido, deixa eu só ver quanto foi o lucro anual, o que eu já esqueci. Tá, teve uma queda também, mas uma queda bem mais discreta, né? Se a gente comparar o ano fechado, de 21 com 22. Então, o ano em si, ele foi bom, tá? O ano não foi ruim. O quarto tric foi meio fora da curva. Teve um aumento do capital agora em dezembro, que está nos planos da aquisição do Pardini. Então, vai ter uma parcela lá, adquirida em dinheiro, outra em ações. Isso aqui já estava no plano desde o início da aquisição lá, eles realizaram em dezembro. Um valor também, não é? Na verdade, como o Fleury está apanhando no mercado, assim, pra caramba, né? Está valendo 5 bi. Acaba sendo um valor relevante para o tamanho da empresa, né? Mas, em termos de negócio e tal, também não é tanto dinheiro, né? Como se tivesse aberto os cofres. Enfim, mais destaques aí do negócio. Eles investiram bastante em crescimento orgânico, né? Eu falei que o histórico dele é principalmente por aquisições, mas crescimento orgânico também, tá? Eles tiveram uns anos aí de bom crescimento orgânico, de bastante evolução, né? Em todas as marcas deles lá, principalmente acho que a Fleury e o A+. E o que eles fizeram agora foi mais um retrofit, né? Uma reforma das unidades e tal, pra aproveitar melhor as unidades, ok? Então, diagnóstico aqui, novas aqui, é crescimento inorgânico, novas aquisições dentro do diagnóstico e novas aquisições dentro dos outros serviços, né? Ortopedia, infusão, oftalmologia, isso aí eu não lembro o que que era, tá? Além do ajuste, né? Realocação, fecha aqui, abre ali e tudo mais. Como estão lá? É normal fazer essa arrumação na casa, né? Você está comprando um monte de coisa, um monte de coisa diferente, marcas diferentes, aí você vai com o tempo arrumando. Então, os principais pontos, né? Então, Margin Acquisitions, teve a aquisição desse laboratório no Pernambuco, essa clínica aqui, desculpa, clínica não, né? Nas clínicas e laboratorial também, sul de Minas, e o grande destaque é a Pardini. Esse sim, mas é uma aquisição grande, que vai mudar a empresa de patamar. A Pardini é um outro player enorme, bom também, de bons resultados, e a empresa resultante com certeza vai ser excelente, tá? Além disso, mais aquisições nos diferentes verticais, aqui com oftalmologia, está quase fechando, e esse sarra já entrou no resultado de infusões, tá? Já entrou no resultado da empresa. Outro ponto interessante, tá? E esse aqui é muito interessante, por causa da integração com o Pardini. Eles inauguraram um novo núcleo técnico operacional. O que é isso? É um centro de exames, basicamente. Então, São Paulo é a principal praça deles, eles tinham uma unidade no Jabaquara lá, que faziam os exames, e agora eles inauguraram uma nova, que eu não lembro onde é, tá? Então, é numa localização estratégica e tal, que vai ter uma capacidade, é muito maior, e vai ter uma capacidade três vezes maior de fazer exames. No que que isso nos interessa, né? Pode aparecer mais um. Ah, tá, beleza. Não, não, isso aqui é bem interessante. Primeiro, é caminha em direção à estratégia que o Pardini tem de ter um grande centro de referência, que eles têm o principal IBH e estão abrindo outros. Então, eu falei um pouco disso na live de terça e nos outros vídeos do canal. Pera aí. Dá vontade de espirrar. Desculpa aí, pessoal, que é sem cortes, é realidade. Então, isso aqui é um... Será que eles já estão pensando na integração com o Pardini? Provavelmente, né? Não só exclusivamente, porque isso aqui com certeza não é de agora, eles já tinham esse plano faz mais tempo, mas com certeza faz bastante sentido agora que eles já estão pensando na integração. Porque é a estratégia, o core business lá do Pardini, oferecer os serviços lab-to-lab, que a gente viu rapidinho lá na live de terça, tá? Dá uma olhada aí quem não viu. Então, a princípio, eles não falaram nada sobre lab-to-lab, mas estão ampliando muita capacidade e vai ser para fazer exame ou do grupo, ou algo do tipo, né? Um lab-to-lab da vida. Então, isso aí a gente vai ver. Mas é bem interessante esse passo, né? Então, eles estão aí com uma nova unida, um novo centro de exames, que tem uma capacidade brutal a mais, não é 10% a mais de exame, não, é três vezes mais exames, tá? Então, isso aí vai trazer um aumento de capacidade de volume, seja para fazer um crescimento futuro fleuri, e de abarcar exames de outras empresas que vão vir com o grupo Pardini, seja para oferecer mais lab-to-lab, isso aí nós vamos ver acontecendo ainda. Mas é um crescimento importante e com oportunidade de diluição de custo, né? Claro que cada exame tem o seu custo individualizado. Você não vai economizar reagente de ter um grande centro. Mas você economiza bastante do custo fixo, né? Você dá uma diluída boa aí, ter uma estrutura centralizada, você consegue, como ela construiu agora, tudo novinho, né? Mais eficiente. 30 espectrômetros de massa, velho, é muita coisa, né? É um monstro isso aí. Ou seja, né? Dá muita capacidade para a empresa de pesquisa e desenvolvimento, igual está aqui, né? De aumentar o volume de exame, de aumentar a capacidade de diluir o custo fixo, de oferecer serviço melhor. Então, assim, né? Bastante coisa interessante com uma unidade aqui só, tá? O que mais? Agora vamos ver os números propriamente ditos, tá? Então, o que a gente já meio que já tinha visto em termos de receita foi bom tanto no ano quanto no trimestre, embora aqui, ó, provavelmente eles estavam esperando um resultado melhor, tá? Então, no quarto tri, já veio impacto na receita de, né? Uma sazonalidade, Copa do Mundo aí, que diminuiu o receitamento da empresa, tá? E isso vai se refletir na margem bruta que a gente já vai ver lá, tá? Eles estão destacando que o impacto positivo o COVID, né? Meio que acabou. Então, ó, 2020, 2021 ainda teve safras aí com bastante exame e agora 1%, né? Já virtualmente já acabou, né? Lembra que na época do COVID, a empresa foi muito eficiente em capturar rapidamente essa necessidade de exame e o pessoal tava preocupado, nossa, mas e quando acabar o COVID? Vai acabar a receita? Não, as outras coisas suprimentam, né? Você viu? O crescimento no ano foi tranquilo, tá? O pessoal tem muito medo de coisas, assim, que não são tão importantes. Numa visão geral, todas as marcas tiveram resultado positivo, tá? O quarto tri um pouco menos, algumas marcas regionais sofrendo mais, mas no acumulado do ano, resultado bom, tá? No qual eles comentaram alguma coisa sobre o Rio de Janeiro, do mercado mais difícil, que eles estão ganhando share, mas o volume, assim, em geral não tá crescendo, né? Então o mercado cai, eles estão segurando, então eles ganham share. Mas, né, no geral, um resultado bom, assim, pra 2022, tá? Importante, evolução de novos elos em plataforma de saúde, começa a ser mais relevante. No trimestre, teve uma coisa curiosa, que como aqui a gente viu, né, a receita menor, por causa da sazonalidade, na verdade a gente viu lá atrás, né? Copa do Mundo, não sei o que lá, os novos elos representaram proporcionalmente uma receita bem maior, né, 76%, né? É porque proporcionalmente eles estão representando mais, além do próprio crescimento. Então, parte do que a gente vai ver de perder um pouco de margem bruta vem desse efeito mix aqui. Esses novos serviços ainda é um negócio inicial, ainda não tem escala, ainda não é tão rentável igual o diagnóstico pro Cleurin. Então, esse é um dos motivos dela ter pressionado um pouquinho a margem bruta e o lucro bruto também, tá? Mas interessante, que isso aqui vai crescendo, vai crescendo, se anualizar, eu não sei o quão anualizável vai ser resultado, mas já estaria lambendo 600 milhões, né? Então, não estou exagerando quando eu falo que esse ecossistema de saúde pela Cleurin é um... Cleurin, como que cai? A empresa perdeu bastante margem, tá? Que vem de um nível de receita mais fraco, então você dilui menos os custos fixos e eles comentaram que nos exames chega a 70% dos custos são fixos, essa informação é importante, então eu não lembro de ter ouvido ela assim destacada, porque quando vem ruim, né? Pô, é um impacto negativo forte ter custo fixo. Agora, quando vier bom, quando ela voltar a crescer, putz, vai alavancar muito, né? Então, você tem que pensar sempre os dois lados, né? Se foi algo mesmo pontual por causa de Copa do Mundo no final de ano, Isso aí volta e no futuro tende a crescer. E aí a gente vai ver o contrário, né? Alavancagem operacional, então é interessante saber que tem um tanto custo fixo assim. Se a empresa entrar numa trajetória legal de crescimento, o potencial de alavancagem operacional é muito grande. Então, foi o quê? Um receitamento abaixo do que receita abaixo do esperado, né? Um custo fixo, né? Lá em cima, uma pressão no efeito mix, aí você vai somando, né? Tudo isso, deu um lucro bruto um pouquinho abaixo, tá? O acumulado do ano ainda foi bom. Então, essa é uma margem baixa historicamente para a empresa que rodou ali mais perto de 30%, mas se... É aquilo que eu falei lá atrás, no começo, né? É aqui que a gente tem que entender os porquês, né? Para saber como reagir. Então, se for coisas pontuais, Copa do Mundo e tal, no próximo TRI a gente vai esperar um resultado mais normal. Então, fácil de acompanhar e ver se vai se confirmar ou não, né? Não estou falando para acreditar na empresa. Ah, eu não acredito, essa aí é conversinha da empresa. É só esperar o próximo, né? O próximo vai ter Copa do Mundo, não vai ter final de ano, vai ter carnaval. Então, se a empresa vier, falar, primeiro trimestre, primeiro trimestre, segundo, porque carnaval, porque não sei o quê, mas eu começo, pô, todo trimestre tem uma historinha. Mas se voltar em números normais, esse ano foi bom. Então, é fácil, né? De tirar a prova. Não precisa ficar loucubrando. Eu vejo que o pessoal fica muito assim, mas e aí? Geralmente, monta os dois times, né? Um que defende a empresa como se fosse a própria honra do outro time que também ataca de tudo quanto é lado. Não, você conversa com o povo aí dormir, blá, blá, blá. Não precisa ser nenhum dos dois, é só esperar. Mais um TRI aí, mais uns dois meses já sai o próximo resultado. E a gente vê se foi de fato pontual mesmo ou não. Tranquilo quanto a isso. Despesas operacionais. Então, mais um ponto aqui que vai impactar o resultado da empresa, tá? Um aumento de despesa operacional. Nada espetacular, né? Teve não recorrente positivo no 2021, então tem um impacto de base. Então, contando o recorrente, 11% de despesa é até ok, né? Eles comentaram que teve bastante investimento, teve aquele centro lá que a gente viu, né? Que aumenta um pouquinho as despesas até começar a entrar o maior volume de receita e aí sim ele compensar com a diluição. Teve mais gastos com o pessoal médico e tal que vem dessa entrada dos novos elos. É assim, tá bom, né? 11%. Não é nenhum absurdo no ano foi esses mesmos 11%. Então, aqui tem mais não recorrente no ano, né? Ou seja, aqui nada demais. Só que como o lucro bruto caiu, né? Esse impacto aqui de aumento de despesa ele pesa, né? A margem bruta já caiu, né? A comida na margem das despesas é maior. Então, aqui vem o impacto operacional e no lucro líquido bem forte, tá? Mas nada demais, assim, tranquilo. Então, no EBITDA o que a gente tinha comentado, queda no EBITDA, pressão na margem e tudo mais. No ano ainda veio bom, ainda é uma margem ok, né? Abaixo da histórica, mas ainda é uma margem boa. muito do que a gente estava comentando. Se você ver que não teve um grande troço matador, assim, que foi ruim no resultado do Fleury. Ah, a Copa do Mundo parar de fazer exame. Não, foi ali alguns por cento. Ah, final de ano também deve ter contribuído com um pouco. Ah, mas a margem bruta perdeu muito, perdeu muita competitividade. Não, foram alguns pontos ali, né? Provavelmente de inflação lá normal, uns pontos de mix, uns pontos do que? Mas é que a gente discutiu, eu já até esqueci. E foi vários pontinhos. Ah, foi o aumento de despesa operacional que matou a empresa. Não, não foi nada demais. Então, você vê, quando vem um resultado bem abaixo, você tem que tentar achar de onde vem. Se é um monte de coisas que não são tão preocupantes assim, não tem nada grave, é menos pior do que se tivesse um ponto, assim, que fosse crítico. Ah, sei lá, a marca Fleury perdeu o valor, era um negócio preocupante, né? Mas não é o caso. O Ebitda sofreu aí no quarto 3, não acumulado do ano ainda veio ok. E aí, para o lucro líquido, vem uma despencada, mas foi o que eu expliquei. Vamos ver aqui, no fundamentei, fica mais fácil de ver. Olha a diferença para o último quarto lá. Primeiro, depreciação aumentou significativamente, uns 20%. Então, é uns 20 milhões que você tira ali. E resultado financeiro, mais uns 20 e poucos milhões também. Tomando tudo, daria diferença aqui, do lucro líquido do quarto 3 passado para esse quarto 3 agora. Então, eu, pessoalmente, achei ok até. Não foi tão igual, parecia ser, olhando só para o número seco. Não teve nada determinante, muito grave. Não teve um grande contribuinte, foram vários contribuintezinhos. Uns que não tem muito o que fazer, igual o de apreciação, impacto não caixa. Resultado financeiro, não tem muito o que fazer também. Aumenta a taxa de juros e tal. O endividamento é o próximo que a gente já vê. mas também não tem muito o que fazer. Se aumente de despesas faz parte da evolução da empresa, não foi nada absurdo, nada fora do normal. O que machucou foi ali o top line, que veio derrubando tudo assim. Que também, se for só isso, Copa do Mundo, sazonalidade, ok. Então, eu achei bem menos impactante do que chegar e falar caiu 60% do lucro líquido. Você vê o operacional, achei ok. Enfim, em termos de CAPEX, foi um ano flat, no último trilho seguraram um pouco, talvez já vendo que está um pouco mais difícil. Muito investimento em digital e TI, em expansão, e eles seguraram provavelmente aqui, onde dá para segurar, renovação dos equipamentos, manutenção. Segura um pouco aqui, vamos manter os investimentos estratégicos, isso aqui quando der a gente renova. Beleza, tranquilo também. Então, você vê bastante CAPEX lá para o Novo Centro, em São Paulo, legal, isso aí é bem relevante para o futuro da empresa. Hoje, pesa um pouco mais nas despesas, na entrada no Novo Centro. Eu não entendi se já está operacional ou não, ou esqueci, sei lá, enfim. Mas, para o longo prazo, é bem interessante. E ao longo do ano, foi mais ou menos que ela já vinha, a gente vê que o EBITDA dela é na faixa de 1 bilhão, um CAPEX de 400, isso é bem coerente. Geração de caixa também, no ano veio o SUS, a geração de caixa foi um destaque no trimestre. O resultado piorou e eles mantiveram, então, fizeram uma boa gestão de contas a receber, capital de giro, tranquilo. Vamos ver a geração de caixa normalizada aqui. Nada a comentar, o EBITDA na casa de 1 bilhão, geração na casa de 1 bilhão, não tem muito o que falar. O CAPEX que a gente tinha visto aqui, entrou os recursos da oferta de capital. E a alavancagem, o que aconteceu? Eu não sei, quero te fazer um parênteses aqui. O que que deu na cabeça da galera começou a ficar preocupada com a dívida da Fleury da noite para o dia. Sei que alguém fez um vídeo aí nas internets, vocês cagam uns trouxas nesses vídeos, e depois ele me encheu o saco. Isso que é foda. Mas enfim, cara, a dívida da Fleury nunca teve nenhum grande problema, está 1.7x. Aqui está tirando o... Provavelmente está tirando o leasing operacional, que eu acho totalmente razoável. Certo? E essa ideia de alavancagem também não foi porque a empresa desalavancou. Não, foi porque teve um aumento de capital. Mas enfim, está no plano, então a dívida líquida reduziu. E aqui, é o que eu falei, é parte da preparação para fechar a aquisição do Pardini. E aí, depois que fizer a aquisição, a gente vê o nível de dívida que vai ficar e o resultado operacional que vai estar. Vai entrar o resultado do Pardini também. Não é só a dívida que vai entrar e já vai contribuir bem com o resultado. Aí a gente para, senta e vê de novo. Mas não é uma dívida que preocupa em nenhum sentido, nem em termos de resultado financeiro comendo o operacional, nem o endividamento essencialmente alto, o covenante está lá em cima, é uma dívida longa, bem espalhada. Para o médio de 4 anos, porque o resto está lá na frente. Não tem muito o que se preocupar com a dívida, pessoal, sinto muito. Toda vez que vocês assistirem vídeo de alguém, não importa quem seja, os meus vídeos, você tem que fazer uma análise crítica, ver se é aquilo lá mesmo. Ah, mas está alto, aqui está 2.0. É que a Fleury, ela tem muito arrendamento, tem muito aluguel das unidades. Ela é essencialmente as unidades de coleta lá quase tudo aluguel. Então, quando você vê aqui na alavancagem, dá uma diferença relevante com o arrendamento, sem o arrendamento. Dá uma vez e meia, 1.2, vai depender do cálculo. Então, a Fleury está super tranquila, não tem que se preocupar com dívida em nenhum momento, e nem como se o resultado dela tivesse sido, está sendo consumido pelo financeiro. Está bem longe disso. Na verdade, o ROE que veio caindo ao longo do ano, essa pioradinha aí um pouquinho dos resultados, compromete, e com os investimentos da empresa, então pesa nas duas pontas do ROE, que é muito bem, nada demais. O Net Promoter Score crescendo também, ou seja, eu achei bonito essa imagem, vou ver se eu coloco na Thumb. Você que está vendo o vídeo, eu não fiz a Thumb ainda, já sabe se eu coloquei ou não, se combinou, se ornou ou não. Vamos ver aqui, antes de eu fechar, cara, Fleury está absurdo a desconexão que eu vejo entre o resultado da empresa e o valor que o mercado está cobrando, ainda mais considerando a aquisição com o Fleury. Lembra da Localize? Localize é o player de referência, comprou o segundo grande player, então virou o Megasdord, botei lá no título. O mercado cobra um determinado preço por isso. Eu fiz até o paralelo com a Movida, que é uma empresa tão boa, com muitos bons números e está tendo negociado valores muito mais baixos. O Fleury é semelhante à aquisição com o Pardini, que a localiza com a Locamérica. É claro, o mercado aqui já é bem mais pulverizado, não é tão concentrado, mas vai virar meio que um Megasordzão. E aqui não, velho, aqui o mercado está nem... Não sei se o mercado tem dificuldade em entender essas empresas de saúde, embora não tenha nada de diferente. Não sei qual que é a pilha aqui, mas, cara, tem muito resultado, muita coisa boa e pouquíssimo valor. Você vai ver lá, mesmo com a dívida dela, 8 bilhões de EV, muito tranquilo. É uma empresa que acaba que está ficando com um yield alto, mas não é porque ela é grande, distribuidora, é porque o preço da empresa está baixo. Aí o yield indiretamente fica alto. mas se a gente for ver aqui, não é como se ela pagasse lá grande parte dos resultados, distribuísse capital. Não, ela está investindo muito. Ela é uma empresa muito mais de investimento de crescimento do que de pagamento de proventos. Só que como o mercado está cobrando preço de banana por ela, acaba que fica um yield bem alto. Claro, mas é 100% do payout. Não, isso é porque o lucro líquido dela é muito abaixo da geração de caixa, principalmente por causa da depreciação. Então, está vendo como você tem que entender o contexto geral para entender os pontos? Às vezes o cara tem uma dúvida ali só sobre o dividend yield da empresa, mas se ele não entende que ela é uma empresa que deprecia muito, porque ela vende muitas aquisições, que tem um descolamento entre a geração de caixa e o lucro líquido, ele não consegue entender o yield. Então, não tem jeito, pessoal. Se você quer entender a empresa mesmo, você tem que se esforçar um pouco. Mas, enfim, de valor a gente já falou, o payout dela não é uma boa forma de você olhar, porque você vai ser iludido por esse lucro contábil abaixo do que a empresa gera realmente de caixa. Em termos de lucratividade, é uma lucratividade boa. Margens históricas na casa de 30% bruta, claro que esse último tribo é um pouco mais baixo, mas é o que eu falei, é só esperar e ver se os efeitos que a gente viu lá se dissipam, aí tranquilo, não tem muito o que se preocupar. Então, acabou baixando bastante a margem líquida. O resultado financeiro não vai mudar tão cedo, agora com esse aumento de capital até fechar a transação até que deve melhorar um pouco. Mas, enfim, em algum momento, final do ciclo de juros libera um pouco mais, depreciação não vai sumir tão cedo, as empresas estão crescendo e depois do Pardini vai entrar um ágio de aquisição imenso, então vai ter que entender isso aí, quem quiser ver o Fleurico, mas a margem continua redonda aqui, não tem muito o que ver, depreciação é bastante, depreciação é relevante porque ela fez várias aquisições, tem que entender isso aí. O CAPEX da empresa está forte porque ela continua crescendo e tudo mais, stock base compensation não é relevante, ou seja, tudo tranquilo. E crescimento está vindo muito bom, é claro que o crescimento de lucro líquido, como eu falei que o lucro líquido não é uma métrica boa, óbvio que o crescimento de lucro líquido também não é, então é mais interessante acompanhar ou um FCO, é receita nem tanto, ou um resultado operacional para ver o quanto que a empresa está entregando com essa nova aquisição lá do Pardini, com certeza vai ser um mostrengue aí totalmente diferente. Em termos de alavancagem a gente já falou, super tranquilo, ou seja, Fleury para mim continua sendo uma empresa boa, as vantagens de longo prazo estão lá todas, nada mudou, foi impactado, aumenta a taxa de juros pesa um pouquinho, pesa um pouquinho, mas é bom senso, você vai ver lá aumentando aí uns cento e poucos milhões de resultado financeiro, não é o que está tirando a rentabilidade da empresa, precisa de um BID de caixa por ano, tem que ter um pouquinho de bom senso. Então, algumas questões conjunturais impactaram o resultado da empresa, se você não acreditou nisso, é óbvio, você não tem que acreditar em nada, você tem que conferir, só conferir o próximo resultado para ver se é um pouco melhor e estamos todo mundo esperando a integração com o Pardini, que aí sim vai vir a empresona e tudo mais, ou seja, para mim foi um resultado ah, quer dizer que o resultado não foi ruim? Não, não é isso, as coisas são como elas são, o lucro caiu 50%, mas isso impacta no potencial, na trajetória dela de longo prazo? Nada do que aconteceu aqui é relevante, assim, impactante, então continua tudo tranquilo para a empresa, para o Infleuri, uma empresa nota 5, assim, com tranquilidade, tá, pelo conjunto da obra, vai ter um outro trimestre diferente, tá, se eu sei, é normal, faz parte. Resuminho, resultados do ano, e aqui eu vou destacar o 4-trig vem mais fraco, né, mas como o foco é o ano de 2022, os números foram bons, né, em geral, resultados positivos para o ano, né, em geral, a receita foi boa, só o lucro que caiu um pouquinho, né, vou botar aqui, o lucro líquido que sofreu principalmente com aumento de depreciação, depreciação e amortização, tá, tem bastante intangível que é amortismo, é depreciação que é para tudo, aumento de depreciação e resultado financeiro, lembrando que o resultado financeiro apiora, né, aumento do resultado financeiro, eu estou querendo dizer que piorou, tá, o principal fato do ano foi a, vou botar combinação para não ofender ninguém de negócios com o Hermes Pardini, enquanto isso, isso é legal, né, enquanto isso, a empresa segue a trajetória de negócios, então, ela continuou fazendo aquisição, ela fez aquele centro lá para ganhar mais escala, ela continuou, né, expandindo nos novos negócios, que eu vou escrever agora aqui também, eu tinha acabado de esquecer, né, como é que é, novos elos, em verticais, sei lá o nome, em verticais, fica assim mesmo, tá, começam a representar, né, uma maior parte do resultado, a grande verdade é que tem que esperar, né, o Pardini, né, vou colocar aqui da geração de caixa, né, com pressões, com diferentes pressões na DRE, a geração de caixa continuou sólida, né, se ela a geração de caixa é praticamente igual, 21 para 22, né, tô exagerando, não, não, praticamente igual, excelente, então, no momento, né, não tem muito, nunca coloca essa, essa vírgula aqui no, no complemento lá, adverbial e tal, no momento, né, o Fleury, segue se preparando para, o maior passo da sua história, eu acho que sim, né, é, um dos maiores, a integração, Hermes, Pardini, Enquanto isso, o resultado do quarto tri, tem que colocar, que o resultado foi ruim, tá, mas foi uma questão conjuntural, né, conjunturalmente ruim, mas nada que, é, né, comprometa, a evolução de longo prazo da empresa, isso, é isso, ah, pessoal, como é importante, né, fazer uma análise crítica, legal, tal, você olha, caiu 60% do lucro líquido, caiu mesmo, tá, não tem, não recorrente, nada disso, é, porra, veio péssimo, é, eu achei que foi tranquilo, claro, o lucro líquido veio péssimo, mas o que levou aquele lucro líquido cair, para mim, nada que preocupe, nada que comprometa, né, a palavra certa comprometa, estratégia de longo prazo, principalmente que logo vem uma mega aquisição aí, a gente vai ter que rever, reanalisar tudo com calma, mas plano de longo prazo, para mim, continua tranquilo, a empresa continua boa, enfim, só aguardar aí, é o que o investidor de longo prazo mais faz, né, aguardar as coisas acontecendo. E aí, pessoal, então, por hoje era isso aí, um grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos, valeu!